Fala pessoal, beleza? Aqui é o Pedro para mais um vídeo do canal. Estou aqui para mostrar os meus carrinhos da Hot Wheels. Então, deixando esse like, inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo novo. Então, vamos começar aqui. Vamos começar com esse carrinho aqui da Fórmula 1. Bem detalhoso, ó. A Hot Wheels pensou muito no carro de Fórmula 1. E o detalhe da Hot Wheels. Ela é muito criativa, a Hot Wheels, gente. Parabéns, dona Hot Wheels, se você estiver assistindo esse vídeo. Claro que não vai assistir, que é a Hot Wheels lá dos Estados Unidos. Aqui, ó. É muito bonito. As rodas, eles são igual dos carrinhos, falando muito verdade, né? Da Ferrari e da Mercedes. Ó, roda grande, ó. Roda grande aqui, ó. Roda grande aqui e outra roda aqui, ó. Roda grande também. Aqui na frente, toda hora é pequenininha, gente. Primeiro carro já mostrado com sucesso. Missão 18 caiu, gente. Tá? Não esqueci de contar. Deixa aqui no chão aqui, contando pra vocês aqui. Já foi 1 de 18. Gosto do N17. Esse aqui eu gosto muito, gente. Ó, é um Corvette. Muito da hora. É da Hot Wheels também. Muito detalhoso. Branquinho. Cor não é a irmã do Corvette, né? Esse aqui é a irmã do Camaro. É o Corvette. A irmã do Camaro. Então, esse carro é muito legal. Tem um spoiler lá atrás. A marca da Corvette. E aqui embaixo também, ó. Tem parafuso. Essas coisas aqui de carro. Mas não sei se isso aqui é parafuso não. Esse aqui embaixo. Comenta aí, gente. Se não conseguiu colocar comentário nesse vídeo. Se não conseguiu colocar, deixa o like. Mas, mesmo assim, se inscreve no canal para a gente chegar a meta de 10 inscritos. Porque falta muito pouco. Então, o segundo carro já mostrado com sucesso. Segundo de 18. Então, falta agora 16 para o final do vídeo. Aqui, ó. Esse carro é o outro 1 Volvo 850 State, gente. Eu ganhei em novo. A Lorena acabou de estar no quarto. Eu vou pegar o final dela, gente. Esse aqui é um carro muito bonito. É um Volvo bonitaço, gente. É um Volvo bonito. E olha. Esse aqui, ó. É um Volvo. Olha isso aqui, gente. Dá para vocês verem? Não dá, né? Mas olha isso aqui, ó. A roda dele é muito bonita. É maior que a outra. Esse carro tem uma roda até no porta-malas. O porta-malas desse carro é gigante aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, o porta-malas. Aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. O porta-malas desse carro. Aí, olha isso aqui, gente. É como se fosse aquele negócio que a gente abre com a caixa vinha e abre. É muito legal. Muitas vezes também era útil de pensar nisso. Muito bom. Yeah. Terceiro de 18. Agora só falta... 18.000, 13.000 e 15. Falta 15 carrinhos. Vamos para o... Quatro carrinhos. Vamos lá para o quarto carrinho, gente. Vamos para o quarto carrinho. Esse aqui é um... Deixa eu ver o nome dele. É um... Mustang. Da Hot Wheels. Do ano de... Mil quanto? Mil quanto? Acho que é de 65. Tá marcando aqui que é 65. É um carro muito bonito. Todo azulado. Gente, um dia eu pintei ele de verde. Eu não postei no canal porque eu não consegui gravar. Mas ficou muito feio. Tinha que passar canetinha verde. Pensei que não ia sair. Aí ficou azulzinho de novo. Muito bonito. Eu vou miscarinho. A roda dele é dourada aqui, ó, gente. Dá para ver aqui, ó. O ciclo da roda é dourado. Aqui, ó. Também é o doutorado da roda aqui, ó. É dourado aqui. Esse da roda da roda. Assim, eu não sei o que é da roda. Foi muito legal esse carrinho para mim. Esse aqui é muito... Bustosinho. Muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito rápido também. Não dá para vocês verem. Porque, ó. O carro é muito pequeno. Para uma câmera só. Né, gente? Já tem quatro minutos de vídeo, galera. Quatro minutos já. Vamos mostrar agora o Mustang. Não, Mustang não. É um Dodger Challenger. É um carrinho muito legal. É um verdinho. Da qual ficou o meu outro. Esse carrinho aqui, ó. Esse aqui é o quinto carrinho. Falta... Falta... Esse aqui. Falta treze carrinhos, na verdade. Falta treze. Aqui, ó. Muito bom. Ele é muito legal. Tem um negócio em preto aqui na frente, ó. E as rodas dele é tudo pequenininha. Roda pequena aqui, ó. Aqui. E aqui também. E olha isso aqui. Está aberto o vídeo aqui também. Ó, o vídeo aberto. Ah, o Tioz não pensou muito em colocar a roda nesse carro. Colocar o vídeo inteiro nesse carro. Mas... É muito bom. Foi muito criativo. Tem gato aqui. Acho também de um radiador. Então vamos lá. Vamos lá. Olha o que é esse, gente. Eu não vi nada. Olha esse aqui, gente. É outro carrinho da Hot Wheels? É. Mas não parecia muito da Hot Wheels, gente. Esse carrinho aqui. Quando eu vi, eu não tinha preparado no símbolo da Hot Wheels. Eu só percebi agora, galera. E da Hot Wheels também, ó. E é um... Olha o que está assistindo bem aqui. É um... Pix, Peac, Celica. Não me estranho, né? Eu coloquei uma fitinha aqui, ó. Aquilo eu ganho, eu tinha um... Eu tinha ganho no Lava Rápido. Aí, ó. O spoiler é muito maior do que os carros de corrida normal. Esse aqui é o tipo de carro de polícia, gente. É de corrida, ó. A Hot Wheels... Eu ia falar o que está, gente. Mas é Hot Wheels. A Hot Wheels pensou muito em colocar isso aqui, ó. A grade do negócio. Essa aqui é tipo corrida de antigamente, gente. É tipo o Velocirão dos 9, que o pai do Toretto morre. Não. O pai do Dom morre. Por causa do Jacob. E pensaram muito nisso. Foi igual do filme. Mas esse carrinho foi lançado antes do filme do Velocirão dos 9. Esse aqui foi lançado... E em 97, gente. Noventa... Escala de no 1997. A corrida do... O Trasão foi em 85, eu acho. Não lembro muito. Não lembro muito. Porque eu assisti o filme inteiro. Foi muito legal. E eu ganhei o comentário pra vocês. Mas não assisti o filme inteiro, gente. Eu não vou dar spoiler. Mas vocês têm que assistir. Então, assisti esse filme que foi muito legal assistir. Porque eu não assisti tudo. Mas eu tenho impressão que esse filme é muito legal. Eu assisti a... Gente, vocês já viram aquela parte do filme em que os caras lá fez um foguete... É um DeLorean. Um cara fez com foguete num DeLorean. Um negócio atrás. Um... Uma turbina. Pra ele sair correndo. O DeLorean sai correndo. Que até acabou a gasolina. O carro... Mano, ele foi muito top. Essa pode ser a mais... Que eu gostei do filme, mano. O carrinho todo explodiu também. Olha o que eu falei. Mas vocês devem ter assistido. Mas vocês que estão inscritos do canal, vocês devem ter assistido, né? Então, vamos para o próximo carro. Que eu já falei muito de velocidade 9. E agora vamos para esse carrinho aqui. Que tá todo bagaçado também. Fica precioso. Fica medo. Esse aqui não é da Rotius. É da Malásia. É um... Eita, eu acho que eu tô precisando de álcool. Não tô vendo direito aqui. Muito carrinho. Não dá pra ver o nome do carrinho. Que ela tá muito pequena, gente. Ela tá muito pequena. É de 70. Dá pra ver sim. É um... Plymonte. Plymonte. Arcuda. Esse carro aqui é muito legal também. É muito legal. Ganha esse carrinho aqui também. O melhor acabou de entrar. Vai, papai. Ó, Miguel. Pode ficar com esse aqui, ó. Calma. Vem cair. O Miguel acabou de entrar aqui no quarto. E Miguel, vem aqui na cama. Ele pode ver. Pra você... Pra você salvar você. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Não tem que ir na camiseta, não. Ai, gente. Aqui, Miguel. Vamos ver. Vamos ver, pessoal. E aí, ó. Ele fica muito bonitinho quando tem essas camisetas. Vai lá. Fala tchau. Dá tchau. Tchau. Abaixa. Você deu alguma coisa, gente? É, agora é só. Eu vou mostrar. Oi, gente. Agora eu não devo querer ligar todos os carrinhos, gente. Mas não vai dar certo esse vídeo, não. Gente, esse foi. Eu já mostrei. Calma aí. Deixa eu ver aqui quantos eu mostrei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já mostrei sete carrinhos. Então. É... É... Sete... E o carrinho? Um... Sete, um, oito, nove, dez, cinco, dez, doze, dez, quatorze, quince, sete, 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 nove, vinte. Falta treze ainda, gente. Eu não sei quanto. Calma aí. Falta doze, na verdade, gente. Falta doze. Não, falta 11 cais para o final Então, gente Se vocês querem a parte 2 Deixa muito like E esse não foi o vídeo ainda Não acabou o vídeo ainda Vai ter muita coisa ainda pra vocês verem Tá, gente? Então eu não vou ver quantos presentações agora Mas se eu ver, vocês vão embora daqui, né? Porque o sol vai ter desligado Ah, quer ir embora? Tá Fala, tia amiga, pra galerinha Ele não quer dar tchau, gente Ele é tímido Tímido quando tava atrás das câmeras Igual meu Gente, eu tinha um canal Eu tinha 15 inscritos no meu primeiro canal Eu criei o primeiro canal E eu não sei quantos Em que ano? Acho que foi em 2019 Foi em 2019 que eu criei o meu canal Eita, pega! Ah, bateu Foi em 2019 que eu criei o meu primeiro canal E em 2021 Ou 22 Eu criei o meu segundo Que se chamava Pedroca Games Era Pedroca Games Mas eu não consegui gravar nos games Mas agora eu vou conseguir Gravar esse vídeo todos os dias Então, gente, deixa o like Para ver todos os vídeos do meu canal novo Que lançou em 2022 Esse ano Eu não sei que ano que lançou Ai, tá coçando Ele não gosta de coçar minhas costas Ele tá aqui Ele tá aqui Eu não sei que ano que eu criei o meu canal novo Mentira que ele babou Ele babou na camiseta Mentira Ele babou na minha camiseta, gente Ele babou não Gente, ó Ninguém tá aqui, ó Quer ver? Quer ver o pessoal? Aqui, ó pessoal Aqui, ó Miguel Vem 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 ver o pessoal Vem ver aqui a galerinha Vem aqui, ó Aqui do meu lado Vem aqui Vem Ele tá embora Ele tá embora, gente Eu deixo a copa Bota pra você, amiga Fala, tchau Acabou de ir embora, gente Se ele quiser entrar de novo Eu vou deixar E, gente Eu tava falando Eu não sei que ano que eu criei o meu canal Mas deve ter sido Muito tempo atrás Eu tive essa ideia Antes da minha prima Inclusive Inclusive Seguei ela no YouTube Eloísa Almeida com H2S Melhor ser Melhor ser Melhor ser Mas melhor é você escrever Pedro Almeida canal Eloísa Almeida canal Pra aparecer É uma menina Junto com o menino Que tem 39 inscritos Então se inscreve lá Que ela posta E vídeo Eu acho que todos os dias E meu primo foi pra cirurgia, gente Ele foi fazer cirurgia Meu primo tem 6 Calma aí 6 anos É difícil, gente Ô, gente Ele ficou faltando Alguns carinhos aqui, ó Esse faltou Mas não vou mostrar agora, não Eu não vou mostrar tudo, não Faltou um monte aqui Faltou Ó, tinha um monte Tinha um monte Não acredito Tinha um monte de carinhos aqui Tinha 18 E eu fui só 7 Então falta 11 carrinhos Para o final do vídeo Então Deixa o like Para a parte 2 E continue Vendo o meu canal Todos os dias Eu vou postar vídeo Amanhã Depois de amanhã Toda semana Vou tentar postar vídeo Vou tentar postar vídeo toda semana 3 dias 3 vídeos Em 3 Em uma semana só 3 vídeos Por dia, gente 3 vezes por dia É muita coisa Mas eu vou Vai ser assim Vai ser 4 dias 4 vídeos por dia Vai ser 2 shots E 2 vlogs Talvez 2 vlogs Ou Eu jogando videogame Inclusive, gente Eu ia gravar um vídeo novo Para vocês E eu jogando meu PS4 Mas não consegui Mas eu fiz um vídeo Um shot Muito legal Mostrando meus jogos De PS4 Um vlog E um shot Então confere lá No meu canal E gente Faltou um monte Ficarem aqui mesmo Faltou um monte Eu vou pegar uma cadeira lá fora Para vocês E dar para ver vocês Mas Eu já volto, galera Espera aí Eu vou pegar uma cadeira Gente, eu estou chegando aí Estou aqui Eu estava falando com vocês aqui Deixa eu fechar a porta aqui Eu estava falando com vocês aqui Que a vida é difícil mesmo E eu também fiz um vlog lá Lá tempo atrás Não no ano passado Foi lá meses atrás Meses atrás eu fiz um vídeo Mostrando Eu fiz o primeiro vlog do canal Mostrei minha casa Velha Que eu estou morando agora Numa casa muito bonita E é um apartamento Aqui no Embu Mas eu não vou colocar o local Mas no Embu Mas eu não vou falar Que condomínio é É perto da casa da minha avó Minha casa, claro Meu amigo da minha avó Foi bem Vai se mudar para lá Vai se mudar para lá Amigo do papai e da mamãe Não Meu pai, da minha mãe Da minha avó E de meu avô Minha prima também mora Minha prima também mora perto Que ela mora na minha casa Que a minha avó Que eu tenho duas avó Duas vós E dois vós também Foi muito legal Morar em Tapicirica Eu não vou falar onde eu morava Gente, quem era inscrito no meu canal No meu primeiro canal Eu já sabia que eu colocava o local Em que eu morava E se podia Ser hackeado E meu canal Vai usar Eu moro Agora eu moro em Limbu Não vou falar em que lugar é Só que no apartamento Mas não vou falar em que lugar é É muito difícil Dar os coordenados de vocês Porque vocês são Minhas Pessoas mais favoritas Que eu tenho na minha vida Estou falando Estou falando Obrigado Mas o fato Eles são Muito legais para mim É Muito legais Eu não estou mentindo não Eles são muito legais Eles Falam com a gente Não brigam Eles brigam com a gente Mas não batem muito Eles são muito Chegados a bater Não Mais ou menos Eu não estou zoando vocês não Eu não Estou zoando vocês não Eu amo vocês de coração Gente Ficou faltando meus carrinhos Esse carrinho aqui é muito bonito É o meu preferido Estou desfiado, gente Gente Gente, eu tinha um pop-it Acho que o meu pop-it está lá Na sala Eu vou lá pegar para vocês E mostrar como ele é Também Então Espera aí Cadê o meu pop-it Cadê o meu pop-it? Cadê o meu pop-it? Eu não sei Eu não sei Ela está brava Ela está brava Já está brava, gente Está ligando Já está aqui agora Acabou de chegar Eu sabia que ele não acabou de chegar Né, Miguel Aqui, olha O meu pop-it É o meu pop-it de Among Us Estou apertando ele aqui Para mostrar O cuequinho dele Aqui é o negocinho dele Também, olha Vou despertar aqui para vocês Quando eu apertar tudo Eu mostro para vocês O claque dele Porque aqui nessa parte O meu pop-it não tem claque Todo Todo lugar Nessa parte aqui, olha Isso aqui, olha Não tem claque Aqui, olha Tem que apertar primeiro Agora, olha Eita, gente O negócio não está compatível Aqui de novo Certinho Não sei se está carregando Gente, sente só o claque dele Não sei se dá para vocês verem Mas é muito bonito Ai, que eu estou fazendo Com o claque Olha, Miguel Fala ali É o pessoal Ele está comendo Uma bolacha maizena É maizena Eu vou falar Maizena Ele está pensando Ele está comendo Não é, Miguel? Beijo Abraço Ele está indo para isso comigo Gente Olha Miguel fica parado Gente, olha a cara dele Olha a carinha Gente, estou dizendo uma coisa Eu não sei o que ele falou Olha qual coisa Da bolacha Olha Ouvir, ó Ouvir, gente Estão ouvindo? É muito bom Nota 10 Pessoal da maizena Muito obrigado Por essa bolacha Mais maravilhosa Já tem água na boca Tá muito legal esse vídeo Mas não vou terminar por aqui Esse vídeo vai ter mais uns 30 minutos Mano, Miguel Bate palmo Gira, gira Esse é o funk do Patinho Gente É um canal Do bem totão Que é esse menininha Que assiste Né, Miguel? Fala É Fala, deixa o like Salam Não é tchau não, Miguel Deixa o like Deixa o like Se inscreva o canal Me ativa Se inscreva 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 Não sei Se inscreva 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 E aí, deixa o like, deixa o joinha, deixa o joinha, deixa o joinha, deixa o joinha pro canal aqui, ó, qual é o seu canal, para! Fala! O Miguel já deu um recadinho aí, Miguel, o pessoal, galera, não, o Miguel, gente, ó, o Miguel, ó, o Miguel já deu um recado para vocês, gente. Então, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e... Aquele que falou, né? Eu nem sei falar bebenês, porque ele é a primeira, eu não sei falar bebenês, gente. Eu tô gravando aqui com vocês faz mais de 20 minutos, galera. Eu tô 20 minutos aqui no meu quarto, nesse calor, e eu tô sentindo um calor aqui, ó. E só um detalhe, gente, ó, a janela tá fechada. Tá fechada. Então, gente, pra gravar esse vídeo aqui, a TV, a... E ficar muito claro pra mostrar eu pra vocês. E, gente, olha esse celular aqui, ó, essa belezinha. Aí, meus laços...